E por falar em saudade, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia E por falar em beleza, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde a canção que se ouvia